Muitos vigilantes e muitos profissionais de segurança privada ainda não entenderam e eu vou explicar aqui neste vídeo. Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada, credenciado na Polícia Federal em 13 disciplinas. Atuo na segurança privada desde o ano de 2012, ano que eu saí do Exército Brasileiro. Estamos aí com 11 anos de segurança privada, partindo para 12 anos de segurança privada. E eu quero ajudar você, profissional de segurança, a se tornar cada dia melhor. Seja você vigilante, seja você bombeiro civil, seja você porteiro, controlador de acesso, agente de portaria, qualquer ramo da segurança. Muita gente não sabe diferenciar vigilante de segurança. Isso aí vai ser para outro vídeo. Qual a diferença do vigilante patrimonial, da vigilância, para o serviço de segurança privada? A segurança privada engloba vários outros setores. Muita gente acha que segurança privada é só o serviço de vigilante e suas extensões. E não é, mas nós vamos explicar isso em outro vídeo. Muito profissional de segurança privada ainda não entendeu e não está preparado para a evolução que está acontecendo no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. E isso é preocupante. Nós estamos tendo várias evoluções. Evoluções sociais, evoluções tecnológicas, evoluções políticas, crises financeiras, crises políticas. E tudo isso envolve o setor a qual nós estamos inseridos. E os profissionais não estão se atentando para isso. Eles acham que é simplesmente ir lá, fazer um curso de vigilante, fazer um curso de controlador de acesso, fazer uma extensão, né? E vou entregar meu currículo e eu tenho experiência no mercado e as empresas têm que me contratar. A bem, na verdade, é que não é mais assim, amigo. Eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, que eu concordo ou que eu não concordo, que deve ser assim ou que não deve ser assim. Eu estou vindo aqui te trazer luz à realidade do que está acontecendo. Cada vez hoje mais, a prestação de serviço está mais cara, principalmente no Brasil, devido à alta taxa de impostos que é cobrado no governo para os empresários. Então, um empresário que vai oferecer um serviço de vigilante, de controlador de acesso, de auxiliar de limpeza, ele não consegue cobrar um valor muito barato. Ele muito provavelmente, uma empresa que pague os benefícios corretamente, vai cobrar um valor teoricamente caro aos olhos de quem vai contratar. Porque ele não vê que aquele funcionário recebe um benefício, vale transporte, convênio médico, INSS, FGTS, 13º salário, PLR, entre várias outras coisas. A periculosidade, que é o caso do vigilante, 30%. E tudo isso vai no balaio que o empresário tem que pagar. Ou seja, ele tem que jogar uma prestação de serviço cara para quem vai contratar. É pouco para quem vende, caro para quem contrata e pouco para quem trabalha e recebe. Infelizmente, esse é o ciclo vicioso que nós estamos. Mas, principalmente no setor de vigilância, e aí eu falo escolta, transporte, SPP e vigilante patrimonial, cada vez são mais escassas vagas de emprego. E por essa demanda de serviço ser um serviço muitas vezes caro, nós costumamos falar que o serviço de segurança privada é um filé mignon e só contrata um serviço de segurança privada legalizada quem a lei exige ou quem tem muito cacife para pagar e quer um serviço de qualidade, vai ser, de contrapartida, muito exigido do profissional que é contratado. Então, você que almeja uma vaga de vigilante, seja, novamente, vigilante patrimonial, vigilante de monitoramento, vigilante condutor, escolta, transporte de valores, VSPP, vigilante de eventos, tenha em mente que muito vai ser exigido de você. Eu não estou falando aqui de pesos e medidas, se é justo ou não. Se o que vai ser exigido de você é justo com o que você vai ganhar. O X da questão, neste vídeo específico, não é esse. O X da questão é, se você está almejando uma vaga numa empresa especializada de vigilante, seja de qualquer extensão, você tem que estar preparado para que o mercado exige. E hoje o mercado não exige mais aquele vigilante, brucutu, fortão, cabeça raspada, cara de mal, que apenas consigam ficar 12 horas em pé e resmungar. Já foi essa época. Hoje o mercado exige um profissional de segurança que saiba dialogar, que saiba fazer um relatório de ocorrência, tanto escrito quanto digital, que saiba minimamente básico fazer um cadastro de acesso, que saiba identificar riscos e mitigar os riscos, que saiba minimamente ser o primeiro intervenção em uma situação de gerenciamento de crises. atendimento ao público, saber falar, saber conduzir numa situação de ocorrência, saber como se portar com clientes do cliente da sua empresa. Esse é um total diferencial. Imagine você, nós, homens de segurança, pessoas envolvidas com segurança na parte de gestão, supervisão e inspetoria, costumamos orientar os vigilantes de que o vigilante é o cartão de visita da empresa, o vigilante é a propaganda da empresa. Certo? Agora imagine você lá, você... Pense, além de você ser o cartão de visita da empresa, e propaganda da empresa, você é a sua própria propaganda. E você é a propaganda do cliente da sua empresa. Porque é um cliente do seu posto. Você está trabalhando num terminal. Ou você está trabalhando num escritório. Alguém que vai visitar o cliente da empresa que você trabalha, vai ter como primeiro contato visual e verbal, você vigilante. E se você tem uma má postura, além de você se queimar como profissional, você queima a imagem da sua empresa e da cliente da sua empresa, arriscando perder o contrato de trabalho e arriscando perder o seu emprego. Você vê a importância do seu atendimento? A importância de você saber atender ao público de uma forma adequada? Então nós temos hoje essa deficiência no mercado. Hoje, às vezes, o supervisor que vai selecionar alguém para algum posto mais criterioso, exigente, ele tem dificuldades porque às vezes ele tem aquele vigilante antigão, que não quer se especializar mais. Aí ele tem aquele vigilante que é novato e está com a faca na caveira, com a faca nos dentes, mas ele tem lá uma porralha de cursos, escolta, transporte, tiro disso, tiro daquilo, tiro embarcado, solta de paraquedas. Mas ele não tem as qualidades e as habilidades que ele precisa para o posto. Que às vezes é se comunicar bem, falar bem, saber atender um público, fazer uma ocorrência elaborada, ter uma perspicácia, um tirocino de gerenciamento de crises. Coisas que são inerentes à atividade do vigilante e que as escolas de vigilante, infelizmente, não ensinam. E novamente eu quero ressaltar, porque eu sei que aqui vai surgir comentários como Ah, vocês querem muito, mas o vigilante ganha pouco. Ah, vocês querem muito, mas a empresa não reconhece. Eu não estou falando sobre isso, isso é um tema para o outro vídeo. O reconhecimento profissional, a valorização salarial, a mudança de legislação. Eu estou falando para você, que está em busca de uma vaga de emprego, que quer se colocar no mercado de trabalho e que muitas vezes vai brigar numa vaga de vigilante com pessoas que têm faculdade, com pessoas que têm curso técnico, com pessoas que têm gestão de segurança privada, com pessoas que são advogados, professores e que estão, às vezes, entrando, buscando uma vaga de vigilante, porque o vigilante hoje, por mais que nós da categoria não estamos satisfeitos ainda, é uma profissão que no mercado de trabalho, às vistas do mercado, tem vários benefícios. Eu já estive na empresa onde eu trabalho, controladores de acesso e vigilantes, advogados. Ela trabalhava em escritório de advocacia e foi trabalhar como controlador de acesso para complementar a renda. E é um cara que tem vasto conhecimento, sabe conversar, sabe falar, sabe atender o público, tinha formações na área de segurança privada e era advogado e estava competindo, às vezes, com você, que é profissional de segurança e não busca se especializar. Então, entenda, a questão não é o que é justo, o que é legal, o que é bom, o que deveria ser. A questão é, o que eu estou falando aqui é do ecossistema atual da segurança privada. Se ele é certo ou errado, se ele é bom ou não, se ele é justo ou não, não é o que está em jogo, é o que é. E a minha preocupação é com você que está procurando ou que daqui a pouco pode estar procurando uma vaga no mercado de trabalho. Você tem que buscar novas competências e novas especializações, segundo a demanda do mercado precisa. Enxergando essa lacuna, eu criei, inclusive, o curso de atendimento ao público e técnicas de abordagem, onde eu abordo vários desses aspectos. Nós, inclusive, agora vamos ter uma nova turma do curso de atendimento ao público e técnicas de abordagem e para você participar com valor exclusivo, você tem que estar no nosso grupo VIP. Lá eu abordo história da segurança privada, abordagem firme e educada, habilidade ao falar, atendimento telefônico, conduta do profissional de segurança, ocorrências, identificar o seu público, como abordar clientes, como abordar colaboradores, como abordar suspeitos, como abordarem ocorrências, tudo que um profissional de segurança privada precisa saber para atuar no seu posto de serviço. Então, se você tem interesse em fazer, o link do nosso grupo VIP vai estar aí na descrição. Lá vai ter todas as informações e valores do curso e você vai conseguir comprar aí com valor promocional, tá? E se você quer ver os nossos outros cursos, os nossos outros projetos, estão em instrutorulice.com, o link vai estar aí na descrição. Vigilante, se especialize, a sua vida é sua prioridade. Fui!